Nenhum se compara a mim, Deadpool O anti-herói da Marvel mais fora do comum Ah, e pra você que não sabe da minha vida Não, eu não sou o Homem-Aranha Ninja Quer saber da minha história? Tá ok, vamos lá Assim não precisa Wikipédia pesquisar Pra curar o meu câncer, adivinha o que eu fiz? Como Wolverine no Projeto Arma X Mas algo deu errado bom, sabe como é? Eu fiquei meio doidão e depois me deram pé Me levaram pra um ofício para poder me tratar Sobrevivi ao Deadpool, um jogo pra torturar Mas ainda bem que eu sou um cara de sorte Quase morri tantas vezes, tive um caso com a morte Só que alguém não gostou, o seu namorado E me fez imortal, fui amaldiçoado Eu sou um mercenário imortal Bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compare a nenhum Dead, 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 boom Eu sou um mercenário imortal Bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compare a nenhum Dead, 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 boom Então corte os meus braços O quê? Vai me deixe em pedaços Tira até as minhas pernas Tá falando sério? Meu corpo se regenera Aí sim, hein? Porque eu tenho fator cura Olha aí, que loucura É, nada me preocupa Sério, nada mesmo? Não perco uma luta Ah, pra quem? Pra nenhum filha da p*** Insano, depravado Sádico, engraçado Também assassino Só que bem desajeitado Mas não repara não Acho que sou meio doente Pois tenho várias vozes falando na minha mente Apesar de tudo eu não perco bom humor E também sou bem melhor que o Eterminador Mais que uma sátira Eu sou incomparável Já acabei com todo No universo Marvel Eu sou O mercenário imortal Hey, ho Bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compare a nenhum Dead, 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 boom Eu sou O mercenário imortal Hey, ho Bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compare a nenhum Dead, 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 boom Toma essa bombeirinha Toma aí Por ter zoado no teu filme Pode crer Aquilo foi medíocre Foi, foi mesmo Nada a ver com a minha origem Mercenário língua solta Mercenário tagarela Com katanas e granadas me dou bem numa guerra Medo? Só com as vacas me assusto Pois elas vão um dia dominar o mundo Player Tals Tamo junto Mais uma semana De Deadpool Ouve ae Eu sou O mercenário imortal Hey, ho Bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compare a nenhum Dead, 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 boom Eu sou O mercenário imortal Hey, ho Bem fora do normal O anti-herói da Marvel não me compare a nenhum Dead, 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 boom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você curtiu se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Deixe o seu like e se inscreva no canal E deixe o nome de alguma paródia que estarei trazendo aqui pro canal